Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada, usando nada, não é meia, hoje a gente larga Quem quer largar, não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra esfregada Quem quer largar, não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada, não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada, tapa, tapa, varada na raba Machuca, machuca Ai, beleza Tapa, 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 varada, tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada, te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada, usando nada, não é meia, hoje a gente larga Quem quer larga, não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer larga, não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada, não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada, tapa, tapa, varada na raba Machuca, machuca Ai, beleza Tapa, 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 varada, tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração É, 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 é Obrigado. Obrigado. Obrigado.